Agora tá, ó Salve, salve, cabeça da minha tchola Salve, salve, Charles Beard Honeyflies Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ah, minha irmã Então é a galinha É verdade Mas realmente, eu acho que quem veio primeiro é a galinha Mano, eu acho que Deus fez o bicho porque daí o bicho pode botar vários ovos se tivesse só um ovo, ia nascer só a galinha e aí não ia ter como Você tá falando que Deus botou um ovo de galinha pra galinha nascer Não, a galinha, Deus não tem ovo no início, no início tinha só a galinha aí Deus falou assim, galinha, vai lá e bota os ovos Não, não tem como porque ela já nasceu com o intestino pronto pra o ovo ele não mandou do nada Não, eu acho que o intestino sai pelo cu, o ovo dela sai pelo cu sai pelo pão e oi É, tudo a mesma coisa, é cubo, sempre tudo no lugar lá Eu acho que a galinha veio de outros bagulho, então primeiro veio o ovo, mas de outros bichos o bicho pra trás, veio a evoluçãozinha veio um inseto, né Tipo a galinha é misturada com o dinossauro Você acha que as galinhas vem dos macacos também? Não, não é que todo ser vivo veio do macaco antes do macaco veio uma parte de desgraça que o macaco é mais parecido com o ser humano, né tipo os macacos aí vai pro homo não sei o que, homo não sei o que, homo sapiens, homo, 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 homo minha pica aí, mas eu acho que veio a, sei lá veio qualquer desgraça primeiro é, quem é mais provável virar vegano, eu ou tu? porra, mano, eu acho que eu pararia de comer carne, mas agora não pode comer queijo, essas porra tudo não pode comer ovo, manteiga nada que vem de novo, bicho é o que tu mais gosta, não dá lambidinha nos ovos é, é o lambidinho dos ovos não, mas ó, mel não pode, vegano não pode mel, porque vem da abelha se mata, né, pô você não pode comer carne, não pode comer queijo, não pode beber mel não pode chupar uma xota, que é carne também dá pra chupar uma pica? não pode chupar uma, aquele mortandela de nevo, assim aquela cabeçona, parece uma cebola roxa cogumelo de carne passa, eu nunca, eu não ia virar vegano nunca na minha vida ah, eu acho que vai ser difícil eu virar também, mano desculpa a bicharada aí, mas vamos continuar comendo o que você acha das pessoas que estão querendo o novo Pantera Negra Branco e LGBT? isso é mentira, pô será que é mentira? é óbvio, pô LGBT eu até acredito pode acontecer mas eu acho que a LGBT pode criar novos personagens, então em vez de tipo tipo assim, ó, tem lá o Pantera Negra é, cria outro, porque quer fazer cria outro dentro do universo Pantera Negra o melhor amigo do Pantera Negra vai ter um novo melhor amigo o Jefferson, o Jefinho vai ser gay aí o Pantera Negra comia, ele vira gay também não, não precisa comer porra, dá pra gente ser amigo de gay sem comer ah, comigo nunca deu certo não, tipo ele ser branco Pantera Negra branco aí não tem nem como, né, porra aí a Disney tá na Nárnia é da Disney o Pantera Negra? é da Marvel que é da Disney a Disney é da onde tudo na dúvida é da Disney com quantos anos vocês perderam um cabaço e fala como foi 8 anos mas aí tá falando do Rego, né é mano, eu comi um, mano comi uns 3 pão caseiro junto caguei lá a massa, mano que me tirou umas 20 pregas ali eu perdi um pedaço mesmo e o Innocence e o e o e o a vez eu comi um a pá de goiaba, mano aí nós fui soltar o barro só os caroços do lado aí eu acho que eu perdi o cabaço do Rego ô, tu já cagou que tu olhou assim depois e tu riu de que tu não conseguia se controlar de rir eu já, mano como assim? de tanto que era eu não acreditava, mano de tanto que era o quê? de tanto que era o gigante, o tamanho do cocô, mano ô, uma vez eu caguei que eu falei caralho mano, eu já tive uma vez que eu caguei que eu demorei pra ela saltar tudo ia sair um pouquinho em pouquinho toma uma grossura do bagulho aí ia soltando a lata de Coca-Cola só o pô quando eu vejo esses cocôs aqui raso o pô é foda, mano eu não como goiaba mais nunca, viado porque o bagulho a semente vem do na lateral e aí minha bosta é ressecada com as goiaba seca do lado só que eu rasgando parece ser um um ralador de batata que ainda os pais vai tomar no pô que vida de inferno mas de o cabaço real a vigiagem perdeu quantos anos? de 14 anos mano eu a primeira vez que eu encostei meu biruligs numa biruligs eu tinha uns 9 anos mas eu não só encostava assim, tipo não sabia, pá agora dá uma aquela penetre-heiros mesmo foi com sei lá umas de 14 anos também eu já tava em São Paulo já com 14 anos, papai mas é isso e o teu foi bom ou foi suado? não, tem como ser bom não o negócio nada a ver porque no início ele falou assim ah mano, nada a ver nada a ver muita dificuldade pra chegar nisso vocês adotaram o Maiko com quantos anos? o Maiko é nosso filho? por isso que adotou mas o Maiko eu conheço o Maiko faz 4 anos e tu? 3 anos não, conheceu ele um ano depois então, 3 anos e pouco é, o Maiko faz tempo que conhece o Maiko o Maiko é louco de cabeça a galera não acredita que ele tem problema mas não, mas ele é legal ele é da hora mas ele tem um problema igual todo mundo eu acho que o dele é mais elevado que o nosso mano mas eu acho que o dele ele tá sabendo como ter ele tá melhorando porque ele tá namorando se ele não tivesse namorando ele ia estar esbaraçando batendo em criança e na rua os caras, claro mano, tem mulher que parece que realmente chega na vida do cara e ajuda o cara mas tem umas também que quando chega parece que destrae a vida do cara é, tem umas mulheres que chegam pra acabar com a vida dos caras é verdade maculamina é massa daí conserta veste o cara limpa dá uma escovada no dente no caso do Maiko ele tá fingindo não ser doido né tipo pra não ficar com medo dele então tá bom vocês pretendem fazer viagens e gravar? não, mano a gente não se envolve com esse tipo de conteúdo eu não acho legal acho que é falta de respeito com o meio ambiente é, mano os caras querem viajar fumaçando tá ligado o céu com aqueles aviões desgraçado que jogam gasolina nas nuvens aí as nuvens caem a chuva nas crianças aqui na terra e passa doença não, e outra tu para pra pensar tipo os caras vai com o meio ambiente filma o meio ambiente não paga pra ninguém direito atrás de nada as árvores que tá lá mil anos não ganham um centavo não ganham um centavo cresceu demorou mil anos pra ficar pronta e nós dois segundos pra chegar lá e gravar eu também não curto esse bagulho de gravar não ainda mais quem vai pra esses outro lado do mundo tipo o Japão eu não gosto porque um país olha os caras que foram pra Tailândia pagu de ano que vem os caras que foram pra Tailândia Japão Europa esses países eu acho que esses caras tem que pegar uma entrada furca lá dos caras pretende fazer alguma loucura depois da quarentena se nós isso não deve viver no caso se tiver um depois da quarentena a gente acho que o que eu mais queria era viajar filmar assim viajando tá ligado tá ligado mano depois da quarentena é que eu não cumpri a quarentena então foda-se pra mim o mundo tá normal é eu não tô em casa eu tô aqui no sul daqui eu vou pro outro canto pro outro canto tá bom tipo assim se eu fosse cumprir a quarentena eu ia morrer de fome preciso trabalhar mano preciso sair pra roubar fazer os bagulhos que bicho é quantos minutos essa praga do jeito eu acho que esse aqui tem uns oito ô caral esse é oito oito então vamos mais uma quem já pegou mais mina eu e o negro eu e a minha máscara negra não viado eu acho que não tu já pegou umas quantas mina na tua vida umas quatro é sério não foi muito mano eu acho que eu fui com umas vinte 30 mina eu fiquei com a minha vida toda acho que eu fiquei com umas vinte mina também tá bom então é que o pai pega pra namorar né eu não sou de ficar pegando mano mina que fuma que bebe que transa eu não gosto não tu gosta mano mina que transa é mano o bagulho é só pra postar stories e fotos e conhecer os pais isso isso é uma coisa que eu nunca conheci não sei porque os pais não deixam vêem uma foto minha não deixam nem ninguém se apresentar uma foto de uma bazuca no instagram assim ó e oito meses quatro famílias me renegou é triste alguma família já te renegou já uma vez a dica hein na real duas vezes uma vez uma mina que a família dela era muito adicional que era lá do interior do nordeste tinha uma que vestia os bagulho não que era uma mina que usava burka do luca pela minha surda não não foi eu não foi a pessoa que tu conhece uma mina que usava burka deve ser uma pira né se tu se apaixonar por uma mina que é de uma tradição assim que os caras falam assim não sei também qual tradição deles né então não vou nem falar melhor um respeito aí todo povo árabe que tá vendo tamo junto fechado tá e a minha família também te renegou por que porra ah me renegou porque não gostava de mim entendeu e aí mandou embora e acabou assim e foi desse jeito que é desse jeito porque é e a outra e a outra não gostou de mim também porque era no outro fumava no bairro do município que é aqui em Boneário é tipo assim o bairro onde moram as pessoas que tipo assim que tem uma casinha própria ali pra ou pagar um aluguelzinho que é o mais fodido aqueles empregados do centro que é o bairro dos ricos mas a gente tem casa própria que tá fodido imagina em nós em São Paulo mas por que ali ó o Boneário Camboriou é uma cidade muito nova então tipo assim 20 anos atrás eu comprava uma casa um terreno uns 5 conto que era mangue pra aqueles lá tanto é que na casa da minha mãe tem mangue e aí os caras falam assim pô tu vai sei lá da desgraça daquele bairro de merda pra vir aqui não vai minha filha aí eu falava sim senhor é foda né papai eu a sua família vou empobrecer a sua família entre esse traficante nóia a sua família falava esse cara é bandido é ladrão é nóia ele rouba os outros aí os caras aí os caras vê tu andando assim tipo tá com um moletom o cara fala puta merda não ah não além de pobre ainda de moletom e capuz não é você tá de sacanagem você tá querendo demais tá querendo minha paciência eu já não tô nem aí mais se as famílias me aceitam ou não eu já desisti do amor eu já vi que essa desgraça não é pra mim eu acho que eu vou virar aquele cara que não gosta de nada é assexuado assexuado tá ligado o bagulho é ficar sem transar o resto da vida e ganhar dinheiro e transar com o dinheiro fazer um tá ligado e é isso tamo junto rapaziada valeu é nóis